Mas, sinceramente, eu já enchi o saco de falar do Bottas. O cara não faz nada na corrida. O cara não se irrita, o cara não ataca, o cara não se defende, é um zumbi na pista. Tá difícil, hein, Bottas? Fala, pessoal! Passando aí pra gente falar um pouco sobre o Grande Prêmio da Hungria, prova realizada agora no último final de semana. E antes de eu trazer aqui pra vocês a minha análise sobre o Grande Prêmio da Hungria, nós vamos dar uma passada no que vocês falaram sobre o Grande Prêmio da Hungria ainda na semana passada. Como é que foi as previsões e os palpites de vocês pra esse Grande Prêmio? Tenho certeza que vocês deram bons palpites pra essa prova, então vamos conferir. O Breno Lima. Acho que Hamilton vence tirando o Max da pista novamente. A surpresa talvez seja o Russell pontuando. Pô, Breno, que palpite, hein, cara? Esse é o nível dos palpites do pessoal aqui do Rock'n'Race, do público que acompanha o canal. O pessoal entende muito de Fórmula 1. É isso aí, Breno. Não foi o Hamilton diretamente que tirou o Max da corrida, mas sabe como é trabalho em equipe, né? E acertou em cheio o Russell pontuando pela primeira vez com a Williams. Muito bom aí, Breno. Valeu. Tom Miller de Queiroz. Eu esperançosamente desejo que o Hamilton não pontue e que o Verstappen vença. Ixi. Xande Moreira. Membro aqui do canal. Não descarto troca de tinta entre Verstappen e Hamilton. É, teve bastante troca de tinta ali na primeira curva, né? Entre o Verstappen e o Hamilton, nós não tivemos. Mas, teve troca de tinta. Já acertou uma boa parte do palpite aí, Xande. Sérgio Xavier da Silva. Na minha opinião, o Vettel vence com Verstappen em segundo e Norris em terceiro. O Hamilton não completa a prova. É, Sérgio, esse... não deu muito certo, não. Dalmiro Filho, membro aqui do Rock'n'Race. Previu aí Hamilton em primeiro, Pérez em segundo e Norris em terceiro. Batida nada proposital entre Bottas e Verstappen. Daí vem renovação de contrato. Eu acho que é tu que tá trabalhando de estrategista do Bottas aí, Dalmiro. Comentário do Max Castro. Ainda acho que a Red Bull tem tudo pra ser superior. Mas, não se pode descartar o Hamilton, que é especialista nessa pista. Acho que Leclerc e Norris vão surpreender. Quem sabe classificando a frente de uma Red Bull e Mercedes. Não, nada a ver, irmão. Comentário do Carlos Júnior. Se essa corrida for boa, vai ser um milagre. Oh, Red Bull, oh, Red Bull. Tá muito bom esses comentários de vocês aí. Eu me divirto lendo eles. Vamos então pro grande prêmio da Hungria de Fórmula 1. Prova disputada no último final de semana. Sem perder muito tempo, vamos direto pros destaques do treino classificatório no sábado. Um grande destaque do treino classificatório no sábado fica pro Carlos Sainz. E a batida que o espanhol deu no Q2. Prejudicando muito as pretensões dele e da Ferrari pra corrida no domingo. Era muito provável que o Sainz fosse classificar pra largar ali pela quinta, sexta posição no grid. Mas acabou ficando sem tempo no Q2 e classificou apenas na décima quinta posição. O Ricardo mais uma vez sofrendo com o carro e não conseguindo colocar a McLaren entre os dez. E eu acho que falar do Ricardo por aqui já é chovendo molhado. Daqui pra frente eu só vou falar no Ricardo se ele andar fora desse intervalo de posições que ele vem andando. Que é da oitava posição, a décima quinta posição. Que é bem abaixo do potencial que ele tem e do potencial do carro que ele tem em mãos. Mas o Ricardo tá se colocando nessas posições como padrão dele da temporada. Ficar repetindo aqui toda vez que o Ricardo tá indo mal, tá indo mal, já tá enchendo o saco. É uma pena, mas de agora em diante o Ricardo vai me surpreender se ele andar fora desse intervalo. Vale citar aqui também, ainda no treino classificatório, a ótima classificação do Gasly na quinta posição, no grid de largada. Mais uma vez o francês andando mais do que o carro. Pra colocar o Alfa Tauri numa posição que não é a dela. E o maior destaque do treino classificatório no sábado, na minha opinião, foi o final do treino. E aquela palhaçada de todo mundo ficar se enrolando pra abrir a volta com o cronômetro quase zerado. A ponto de um Sérgio Pérez da vida nem conseguir abrir volta. Ah, mas o Hamilton ficou segurando o ritmo de todo mundo. Sim, ficou. E por que não colocar o carro do lado do Hamilton passar e ir embora e fazer a volta rápida? Medo de ele vir atrás e pegar o vácuo? Usa a cabeça e dá um nó no cara. E nesse caso, a Red Bull tinha os dois carros na pista logo atrás do Hamilton. Passa o Hamilton com o Verstappen e o Pérez? Manda o Verstappen disparar e fazer a volta rápida e bota o Pérez pra segurar o Hamilton. Já que vão sacrificar a volta do mexicano mesmo? Da forma que aconteceu, não tiveram chance nenhuma. O Hamilton e o Verstappen abriram a volta com os pneus quase frios, naquele ritmo em que andaram nos últimos metros antes de abrir a volta rápida, e o Pérez passou com o cronômetro já zerado. Encerrou o treino dele ali mesmo. Eu achei uma falta de criatividade enorme da Red Bull nessa situação. E nem tendo o que eles reclamarem. Foi mérito da Mercedes e do Hamilton que acabaram garantindo a pole position com o tempo da primeira volta rápida do Q3. E a corrida no domingo, pessoal. Muita gente achou que ia ser uma das mais monótonas da temporada, mas como a história mesmo nos mostra, o grande prêmio da Hungria de tempos em tempos vem nos impressionar. Pra começar, nós tivemos a presença da chuva logo antes da largada, e a chuva sempre é responsável por dar uma animada a mais nos grandes prêmios, principalmente os que tendem a ser monótonos. E dessa vez, deu uma boa animada mesmo. Deixou todo mundo na dúvida se ia chover mais, se ia abrir o tempo e secar a pista. Essas chuvas logo antes da largada são sensacionais pra dar uma bagunçada nas estratégias das equipes. Tudo aquilo que se trabalhou nos treinos e aquela ideia de corrida que já se tinha planejada, vai tudo por água abaixo quando acontecem essas chuvas antes da largada. E aí temos a largada, pista molhada, todo mundo com pneu intermediário, e todo mundo larga bem, exceto Walter e Bottas. O Bottas não consegue tracionar na largada, fica pra trás, ele perde posição pro Verstappen, pro Norris, pro Pérez, vai ficando pra trás, ainda na reta, e se não bastasse só largar mal e ficar pra trás, perder as posições, o Bottas perde o tempo da freada na primeira curva e abalroa o pessoal na frente, tirando da pista todos esses caras que tinham passado por ele, pela mal largada que ele tinha feito, ainda na primeira curva da corrida. E o Lance Stroll, que vinha mais atrás, também não consegue acertar a freada, e acaba acertando o Leclerc, que acaba acertando o Ricardo, e vários pilotos acabam tendo prejuízo ali naquele momento, ainda na primeira curva da prova. Pandeira vermelha, corrida interrompida, com Bottas, Pérez, Leclerc, Stroll e Norris fora da corrida. 25% do grid ficou ali mesmo, na primeira curva. E aí eu tenho que admitir que o senhor Walter e Bottas calou a minha boca. Eu que tenho reclamado muito aqui no canal que o cara não faz nada no decorrer da corrida, em pouco mais de 500 metros de grande prêmio da Hungria, o Bottas se enfiou num bolo que tirou 25% dos carros da prova. Então, eu tenho que admitir que o Bottas fez alguma coisa assim. Não passou em branco. Valeu aí, Bottas. E aí, após a bandeira vermelha, nós temos a relargada. E mais um fato histórico na Fórmula 1 registrado no Grande Prêmio da Hungria. Uma largada com somente um carro alinhado no grid. Eu não cheguei a pesquisar aqui, nos dados oficiais, mas eu acredito que é o grid de largada com menos carros em toda a história da Fórmula 1. Porque eu lembro de cabeça aquele GP em Indianápolis em 2005, onde nós tivemos apenas 6 carros alinhando. E eu não lembro de ter visto uma outra largada com menos carros do que isso. E dessa vez nós tivemos apenas um carro alinhando no grid. Apenas Lewis Hamilton no primeiro colchete com o restante do grid vazio. Todos os demais carros entraram no pitlane após a volta de alinhamento no grid para fazer a troca de pneus, tirar os pneus intermediários e colocar pneu slick. E sinceramente, erro grotesco da Mercedes e do Lewis Hamilton de não fazer a leitura da pista na volta de alinhamento e entender que a melhor alternativa era ir para pneus de pista seca ali naquele momento. Trocar de pneus ali naquela hora era um ganho enorme de tempo para quem fizesse essa troca. E um prejuízo enorme para quem não fizesse. E só quem não fez foi o Hamilton. E essa decisão jogou fora a vitória mais certa do Hamilton na temporada até agora. Porque mesmo se o Hamilton não ficasse em primeiro após a parada para essa troca de pneus antes da relargada, ele sairia mais para frente do pelotão ainda. Não sairia lá de trás do pelotão. E saindo ali da frente, ele não teria dificuldade nenhuma para buscar a liderança logo em seguida e vencer a prova com muita tranquilidade, pois não tinha mais adversário nenhum para ele na pista. Mas não foi feita a troca de pneus, o Hamilton largou do grid sozinho com o pneu intermediário, enquanto todo o restante do pelotão sai do pit lane já com pneus slick. O Hamilton já na sua primeira passagem pelos boxes faz a parada, troca os pneus e cai para a última posição. E aí com a evolução do Hamilton na pista escalando o pelotão, o que eu mais esperava ali era o encontro na pista entre o Hamilton e o Verstappen, para brigar por posição. E infelizmente essa briga não aconteceu, pois o Hamilton acaba adiantando a parada para troca de pneus para fazer um undercut no Verstappen e não precisar passar o Verstappen na pista. Então eu vi muita gente dizendo que essa foi a melhor corrida da temporada. Na minha opinião foi uma boa corrida sim, mas não a melhor da temporada. Exatamente porque não tivemos essa briga direta na pista entre o Hamilton e o Verstappen. Por mais que o Verstappen tivesse com o carro bem avariado, com muitos problemas após a pancada lá na primeira curva da prova, ele não ia vender fácil a posição na pista para o Lewis Hamilton. Até porque ele já não tinha muito a perder andando ali atrás do pelotão. E essa teria sido sim a melhor briga da prova. E acabou não acontecendo. Uma pena. Mas se não tivemos a briga entre o Hamilton e o Verstappen por posição na prova, nós tivemos um espetáculo protagonizado pelo Hamilton e pelo espanhol Fernando Alonso. E eu acho que essa gurizada que está na Fórmula 1 hoje, que é promissora, que tem um futuro brilhante pela frente, tem muito piloto bom hoje no grid da Fórmula 1, tem que pegar esses vídeos das pilotagens do Alonso para aprender mais e com certeza melhorar muito o estilo de pilotagem. A briga do Alonso segurando o Hamilton na pista após o inglês fazer mais uma troca de pneus para tentar aquela estratégia de escalar o pelotão na parte final da corrida com pneus novos e pneus mais rápidos, lembrou muito aquelas brigas do Senna e do Prost na temporada de 1993. Quando o Senna conseguia pular na frente do Prost e aí o francês ia para cima do brasileiro costurando na pista com aquele forte carro da Williams, que era muito melhor do que a McLaren que o Senna andava naquela temporada. E o Senna fazia uma linha de corrida defensiva sensacional para segurar o Prost e não deixar o francês tomar a posição. Isso se desenrolava por várias voltas no decorrer da prova e nesse grande prêmio da Hungria essa pilotagem do Alonso lembrou muito aqueles tempos. E além de ser uma briga muito bacana na pista, para quem está assistindo, isso é muito legal, essa briga foi o que determinou o resultado final da corrida. Se o Alonso não tivesse segurado o Hamilton por tantas voltas quanto ele segurou, o Hamilton venceria a prova. Então, Esteban Ocon, que fez uma corrida muito boa, sem cometer erros, segurando as investidas do Vettel por toda a corrida e teve uma vitória merecida, faça o favor de dividir o lanche na próxima prova com o seu companheiro de equipe, que se não fosse por ele, essa vitória não tinha vindo. E claro que vale citarmos aqui também o desempenho do Vettel, que andou lá na frente o tempo todo, tentou ir para cima do Ocon para buscar a liderança, mas a Alpine estava com o carro bem equilibrado, bem redondinho para esse grande prêmio, o Ocon pilotou direitinho também, não cometeu erros, então não foi possível do Vettel buscar a liderança, mas foi uma prova muito boa do Vettel e um segundo lugar muito merecido, que acabou indo por água abaixo após a prova com a desclassificação do Vettel da corrida, por não terminar com a quantidade de combustível suficiente no tanque conforme pede o regulamento. Ô Aston Martin, ô Vettel, como é que não viram que isso ia acontecer? Tivesse tirado o pé nas últimas voltas para cruzar a linha em terceiro ou quarto, que já seria um resultado muito bom, mas não, cruzaram em segundo e perderam tudo. Uma pena, um banho de água fria no ótimo trabalho que o Vettel fez no decorrer do final de semana. Temos que citar também o Carlos Sainz, que teve problema no sábado, bateu no treino, largou em décimo quinto e com a desclassificação do Vettel no final da prova, acabou ficando com a terceira posição na classificação final, acabou buscando um pódio para a Ferrari, mas um pódio do Sainz na temporada. Não fez uma corrida espetacular, mas se manteve na pista e dentro das posições que se esperava do Sainz, considerando os abandonos que tiveram do pessoal na frente dele, contrariou a Ferrari no decorrer da corrida, quando chamaram ele para o pitstop, ele se negou a ir, disse que estava bem, que não ia parar ali naquele momento, que ia andar mais, e deu certo, conseguiu uma boa colocação final. E claro, não podemos deixar de citar aqui os dois carros da Williams entre os dez primeiros. Latifi na sétima posição e George Russell em oitavo. E é impressionante a saga do Russell com a Williams. Na corrida em que ele consegue buscar os primeiros pontos dele com a equipe, o Latifi termina na frente dele. É impressionante. O cara anda o tempo inteiro na frente do Latifi, no dia de marcar os primeiros pontos, Latifi na frente. Mas tudo bem, Russell marcou os primeiros pontos, se emocionou, Latifi também marcou os seus pontos, muito bom ver as duas Williams na zona de pontuação na temporada. Vamos dar uma passada geral no resultado final da prova, depois de tanta confusão, como que ficou a classificação final. O Esteban Alcon chegou na primeira posição, com o Sebastian Vettel em segundo, que acabou sendo desclassificado. Lewis Hamilton herdou essa segunda posição, com o Carlos Sainz em terceiro e o Alonso em quarto. O Pierre Gasly chegou na quinta posição, uma boa posição de chegada para o Gasly, que foi prejudicado lá na primeira curva. O Gasly sai da pista na hora do acidente ali do Bottas e do Stroll, ele perde várias posições e depois acaba se recuperando e chegando numa quinta posição no final da prova. O Yuki Tsunoda também foi bem durante a corrida, chegou na sexta posição, Latifi em sétimo, Russell em oitavo, Max Verstappen em nono, Kimi Raikkonen em décimo, Daniel Ricciardo em décimo primeiro. O Ricciardo também teve problemas lá na primeira curva, ele foi atingido pelo Leclerc, acabou rodando e indo para o final do pelotão, mas não conseguiu fazer uma corrida de recuperação como muitos fizeram. Mick Schumacher chegou na décima segunda posição e o Antonio Giovinazzi em décimo terceiro. O Mazepin abandonou a prova, pois foi atingido dentro do pitlane pelo Kimi Raikkonen e um erro da equipe Alfa Romeo ali, que liberou o Raikkonen do pitstop com o Mazepin passando ao seu lado dentro do pitlane. O Lando Norris abandonou durante a bandeira vermelha, pelos danos que ele teve no carro, pela batida que o Bottas deu nele ali na primeira curva. Uma pena para o Lando Norris pela regularidade que ele vinha tendo dentro do campeonato. E Walter e Bottas, Sérgio Pérez, Charles Leclerc e Lance Stroll nem saíram da primeira curva, ficaram por ali mesmo. No geral, foi mais um bom grande prêmio da Hungria para ficar na história da Fórmula 1. Como eu disse no vídeo da semana passada, Ungaro Ring é um circuito travado, tende a apresentar corridas monótonas, mas de tempos em tempos gera grandes surpresas e traz grandes feitos para a história da categoria. E considerando as performances desse pessoal aí no Grande Prêmio, como ficou a banda do Grande Prêmio da Hungria aqui do Rock'n'Race? Mais uma vez nós não tivemos banda do Grande Prêmio, mas sim um duo. E um duo bem entrosado formado por dois colegas de equipe. Esteban Ocon e Fernando Alonso vão ser as estrelas do palco principal do Rock'n'Race no Grande Prêmio da Hungria 2021. E nos backing vocals nós temos outro duo, também de colegas de equipe, George Russell e Nicolas Latif. Muita gente vai me questionar por que o Hamilton e o Vettel não estão na banda do Grande Prêmio da Hungria, já que os dois fizeram ótimas performances na pista e acabaram não tendo o resultado esperado no final da prova por causa da equipe. Eu considero que o piloto também faz parte da equipe, e é por isso que se chama equipe. E eu considero que os dois também tiveram responsabilidade no que acabou prejudicando eles na corrida. No caso do Hamilton, ele deveria ter feito a leitura da pista na volta antes da relargada e decidido junto com a equipe que precisaria fazer a troca de pneus antes da relargada. O peso maior da decisão do que fazer ali naquele momento é do Hamilton, porque é ele que está na pista, é ele que está sentindo as condições. Quem decide a hora de sair do pneu de chuva para ir para pneu de pista seca é o piloto. Aí a equipe, em cima dos cálculos do estrategista, vai dizer se vai colocar pneu macio, pneu médio, pneu duro. Mas a decisão de sair do pneu de chuva é do piloto. E ele, junto com a equipe, acabou decidindo por não fazer a parada antes da relargada. E isso acabou tirando uma vitória certa do Hamilton na temporada. E no caso do Vettel, ele também tem responsabilidade sobre o monitoramento do nível de combustível do carro. No andamento da prova, o piloto também acompanha esses dados, junto com o restante da equipe. Então, Vettel e Hamilton, eu lamento, mas no palco hoje, vocês não vão entrar. E quem vai carregar os instrumentos e aparelhagem de som nessa semana? O Mundial de Pilotos nesse momento ficou da seguinte forma. Lewis Hamilton, o primeiro colocado, com 195 pontos. O Max Verstappen, o segundo, com 187. Lando Norris, Valtteri Bottas e Sérgio Pérez não pontuaram, então seguem na terceira, quarta e quinta posição. O Carlos Sainz passou o Leclerc, é o sexto colocado, agora com 83 pontos, contra 80 pontos do Charles Leclerc. No Mundial de Construtores, nós temos a Mercedes em primeiro com 303 pontos, a Red Bull logo em seguida com 291. A Ferrari e a McLaren empatadas na terceira posição, com 163 pontos. Essa briga aí vai ser muito legal na segunda parte do campeonato. Assim como a briga pela quinta posição, a Alpine passou a Alfa Tauri e a Aston Martin. A Alpine com 77 pontos, a Alfa Tauri com 68 e a Aston Martin com 48. Três corridas atrás eu disse que a Alpine já estava praticamente abandonando a briga pela quinta posição e hoje ela já é a quinta colocada. A Williams aparecendo com 10 pontos agora, uma bela surpresa. A Alfa Romeo com 3 pontos e a Haas zeradinha. A Fórmula 1 entra em férias agora, uma parada de três semanas e pouco até o dia 27 de agosto, quando o circo se reúne para retomar as atividades na Bélgica, em Spa-Francorchamps. E tem corrida marcada para o dia 29 de agosto, no domingo. Então na semana do dia 27 de agosto, eu volto para a gente falar de Fórmula 1 2021 aqui no canal, trazendo um episódio sobre a história do Grande Prêmio da Bélgica e também um preview do que vai ser o Grande Prêmio da Bélgica 2021. Para a gente trocar uma ideia e ver se dessa vez vocês acertam mais os palpites. Enquanto isso, segue a programação normal aqui do Rock and Race. Como sempre, nós vamos nos falando na sequência. Um grande abraço para todo mundo. Até mais. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus